Pinto da Costa, família vai venha e mais um neto. Jorge Nuno Pinto da Costa, de 85 anos, vai voltar a ver a família a crescer. O presidente do UFC Porto vai dar as boas-vindas ao quinto neto. A filha, Joana Pinto da Costa, está a grávida do terceiro filho, fruto do casamento com o atual treinador de leixões. Vítor Martins, avança ao correio da manhã. Agora, vem aí um menino e o nome já está escolhido, Benjamim. Joana e Vítor estão juntos há vários anos e casaram-se em 2019. Foram pais de Jasmim, há três anos, e de Iris, há um. As três crianças juntam-se aos dois primos, filhos de Alexandre Pinto da Costa, Nuno, de 25 anos, e Maria, de 15.